Não esquece aí de se inscrever no canal do Jay Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jay Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! O Jay Ruivo tá hoje! O Jay Ruivo tá aí! Quando eu te conheci, confesso eu tinha alguém Mas deixa eu confessar, você me faz tão bem Seu jeito de olhar, seu jeito de falar Me deixa até sem jeito, vem e vamos namorar Por favor diz que sim, olha como eu tô afim Tudo que eu quero agora é você perto de mim Então senta aqui, larga esse celular Tenta me entender e vamos conversar Sabe que eu tenho medo e sei que cê tem também Vamos enfrentar ele, eu e você e mais ninguém Por favor diz que sim, olha como eu tô afim Tudo que eu quero agora é você perto de mim Quando eu te conheci, confesso eu tinha alguém Mas deixa eu confessar, você me faz tão bem Seu jeito de olhar, seu jeito de falar Me deixa até sem jeito, vem e vamos namorar Por favor diz que sim, olha como eu tô afim Tudo que eu quero agora é você perto de mim Então senta aqui, larga esse celular Tenta me entender e vamos conversar Sabe que eu tenho medo e sei que cê tem também Vamos enfrentar ele, eu e você e mais ninguém Por favor diz que sim, olha como eu tô afim Tudo que eu quero agora é você perto de mim É você perto de mim DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Quando eu te conheci, confesso eu tinha alguém Mas deixa eu confessar, você me faz tão bem Seu jeito de olhar, seu jeito de falar É você perto de mim, olha como eu tô afim